Fala, Grisada! Beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de Física aqui do YouTube, e vocês estão em nossa playlist das resoluções das provas anteriores do Enem, aqui o 2019. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva e ative os sinos de notificação, curta o nosso vídeo, se você gostar, deixe aquele comentário. Bem, na resolução de hoje, usaremos a prova amarela, questão número 120. Acompanhe aí comigo na leitura. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera, acima da cidade do Rio de Janeiro, e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição, devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas, se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro, e não no Oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era... Bem, aí vocês têm uma figura, que eu trouxe ela menorzinha, mas eu vou fazê-la no quadro, e numa perspectiva um pouquinho diferente. Acompanha comigo aqui. Aí, gurizada. Após a leitura, eu refiz aqui a figura, que nos mostra, né, aqui o sentido da rotação da Terra. Bem, aí ele diz, então, o seguinte, que o satélite... Vamos representar o satélite aqui. Pronto, beleza. Ele... Foguete, né? Eu fiz um satélite, mas era um foguete. Disse que ele caiu no Oceano Atlântico. Beleza? Então, o que a gente tem que entender? A Terra está girando, e o satélite também, ó. Está aqui, ó, o movimento, então, de rotação. Você, por essa figura, já deve ter acertado. Porque se ele está vindo, girando junto da Terra, é mesmo sentido. Para que, na hora que ele estiver em cima do Rio de Janeiro, ele caia nesse ponto, é porque a velocidade dele tem que ser maior, né? Então, essa daqui foi uma das questões mais acertadas do Enem. Mas, se você ainda não conseguiu enxergar legal pela figura, já que eu coloquei, né, o foguete, o satélite, enfim, aqui para trás, eu vou colocar ela, então, neste outro sentido. Você está olhando agora o Polo Sul e a Terra está girando. Aqui em cima está o Rio de Janeiro. E logo acima dele, colocaremos, cadê minha caneta preta aqui, o nosso satélite, foguete. Mas, como eu já fiz satélite, vai ficar satélite. Bem, então, para que este satélite esteja girando em cima do Rio de Janeiro, ele caia no Oceano Atlântico, ó. O que tem que acontecer? O satélite, ele tem que orbitar no mesmo sentido da Terra. Se ele estiver no sentido oposto, não faz sentido ele estar sobre o Rio de Janeiro no sentido oposto que é no Oceano Atlântico. Ele teria que levar uns 24 horas, entendeu? Então, assim, não cabe estar no sentido oposto. Tem que ser no mesmo sentido. A questão aqui é o seguinte, e esta velocidade angular que o satélite tem em relação à Terra? Se ele está justamente em cima do Rio de Janeiro, e os dois tiverem a mesma velocidade, ele vai cair em cima do Rio de Janeiro. É como quem estivesse debaixo do Rio, visse o satélite em linha reta. Se ele tiver uma velocidade inferior, a pessoa vê ele cair para trás, então ele vem para trás do Rio de Janeiro. Por isso que a velocidade que o nosso satélite, ou foguete, esqueci aí da leitura, tem que ter, tem que ser maior que a da Terra. Então, duas formas de enxergar o mesmo problema, o que nos dá a alternativa B, superior à Terra e no mesmo sentido. Letra B de bora se inscrever no canal do professor Hilton. E se você já está inscrito, deixe seu like, comente no nosso vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva, ative os sinos e deixe seu like também, comentando aí o que gostou e o que gostaria também que eu resolvesse. Você pede e eu resolvo. Vamos lá? Escolhe aí algum exercício, algum vestibular e deixe aí nos comentários. Bem, vou ficando por aqui e aguardo vocês em nossas próximas resoluções e nossos vídeos teóricos. Tem link aí ao final do vídeo, se inscreva bonitinho, assista a todos que eu sei que você vai conseguir atingir seu objetivo, que é entrar no Enem. Então, até a próxima. Um forte abraço e um beijo no cérebro. Um forte abraço e um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.